Salve, salve meus queridos! Thiago Santana por aqui. Galera, bora continuar aí com a Gameplay de Trens World 5. A gente já tá no nosso terceiro episódio. Nos dois primeiros aí foram tutoriais. O primeiro era um tutorial mais amplo sobre o jogo, todas as mecânicas, desde os trens elétricos até a vapor, ensinando a acoplar, mudar a junção e tal. O segundo foi mais um vídeo de tutorial de todas as locomotivas, tirando as que já estavam no primeiro episódio. E agora a gente vai começar a nossa experiência guiada, que nada mais é do que a campanha do jogo. A gente vai começar por essa aqui de Londres. É um dos que eu mais gostei, né? A locomotiva que eu mais gostei foi essa aqui de Londres, até porque vai ser uma situação diferente, né? Provavelmente vai ser menos velocidade e andar no meio das cidades, assim, eu acho que vai ser mais divertido. A gente vai começar nesse aqui, então, beleza? E antes de começar, rapaziada, quero agradecer aí todo mundo que tá chegando junto. Muita gente apareceu. Deixa eu ver aqui. Muita gente apareceu aí no canal. Ó, esse aqui é o tutorial que a gente fez. E agora a gente vai... Vamos fazer esse de dia aqui, ó. Parece que é de noite aqui. Muita gente chegou aí no canal, através do Tricing World. Quero agradecer que a gente tá com a nossa meta de mil inscritos. E ajudou muito. A gente tá bem próximo. A gente tá com 986. Muito obrigado mesmo. Essa parceria com o YouTube vai ser importante quando a gente chegar nos mil inscritos aí. Muito obrigado mesmo. E quem não é... Quem é novo aí no canal, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade pra se inscrever. Deixar aquele likezão. Vocês vão curtir muito o canal aí, beleza? A gente tá sempre trazendo conteúdo novo, conteúdo diferente, beleza? Bora lá, então. Hum... A gente vai fazer uma viagem de Harrow & Wellstone pra Watford Junction. Beleza, acho que é isso, né? Bora começar. Vamos começar. Nossa. Pior é que é bem o que eu imaginei. Não vai nem dar dica, rapaziada. A gente vai ter que agora se achar aqui. Vou pensar aqui. Master Key. Bom. Reveste tem que ser no neutro. Enquanto. E abrir a porta. Caraca, já comecei já tomando um susto, já. É que agora não tem mais aquele monte de coisa explicando, né? Aí começa a ficar complicado. Vou olhar aqui o painel, né? Esperar até as 6h27. Usina. Eu abri a porta no D-pad pra ser mais ágil, mas... Ó, tá aqui, ó. É aqui que abre a porta. Pra fechar... Ó, fecha aqui. Vou fechar aqui agora. Abri no D-pad só pra não perder tempo. Beleza pra fazer. Aqui, ó. Head lights. Day running. E o lights... Tem alto, né? Vou deixar alto mesmo. Pior que esse trem aqui... Ele tem pantográfica, velho. Ah, já tá levantado. Espero que ele avise quando tiver que baixar. Não sei qual é a hora que tem que baixar. Ó, faltam 10 segundos pra gente partir. Fechou. Agora, parte 1. Ih, não tá deixando... Nossa. Normal, né? Primeiro dia de trabalho é assim mesmo. Esqueci de botar forward. Tinha um sininho pra eu tocar aqui antes de sair. Mas não sei onde é que tá. Acho que era importante o... Ah, tá aqui, ó. A velocidade tá setada pra... 140 por hora. A gente chega lá daqui a 4 minutos e 5 km. Acho que a gente já tá atrasado, né? Ainda tá dando essa mensagem, cara. Se alguém souber o que é essa mensagem aí... Seria muito grato. Bom, a gente tá dentro da velocidade, né? 85 por hora. Eu vi que é aqui... Cadê? Eu tinha visto alguma coisa aqui, ó. 7. Ah, mas ele tá em milhas, cara. Nem vou mexer nisso aqui, não. Eu não vou mexer porque eu não sei qual que é a... Não sei fazer a conversão pra milhas. A verde é o sinal. Se tivesse amarelo, ia ter que diminuir a velocidade. Aí falta... Aí falta... As 2 minutos e meio. Mas a gente vai chegar. Esse aqui é só uma manete, né? Então... A partir do momento que eu... Puxar pro outro lado... Vou botar aqui no... No off, né? Pra ele só manter a velocidade. Daí a partir do momento que eu... Voltar a manete pra trás... Ele vai começar a frear. Vou fazer no controle mesmo, né? O freio é muito bom, rapaziada. Acho que a gente vai conseguir chegar no horário. Hoje a performance parece que não tá muito boa, não. Tá dando umas engasgadas. E aí... E aí E aí E aí Exhala Abri a porta Tem que sair agora Daqui a 20 segundos Não posso me esquecer de Dessa vez colocar eu no forward Para não me atrapalhar A porta Acelerou A gente tem 7 minutos Para chegar no lugar lá 9 km Esse trim aqui eu tinha gostado dele Porque ele é muito simples É uma manete só Poucas mecânicas para fazer É uma master key Não precisa botar master key em porta Nada É muito simples É o freio de emergência aqui É bem simples Depois mais para frente Eu acho que eu vou botar Aquela HUD minimalista lá Que eu acho que fica mais imersivo O problema é a velocidade Que está em milhas aqui na frente Por exemplo 60 milhas É quase 100 por hora Então são coisas que Ficam meio complicadas Por isso que eu não sei se aparece A velocidade em cima Mas para o próximo episódio A gente pode fazer isso Não sei se vocês preferem Que deixe a câmera de fora A câmera de dentro Então vai mudando um pouquinho Uma coisa que eu pretendo fazer também É baixar um pouquinho a resolução Para ver se resolve um pouco Esses engasos Mas se bem que eu acho que Esses engasgos são crônicos Tem muito o que fazer Ele dá essas engasgadinhas Desde lá do Tracing World 3 Eu só não posso mudar a resolução agora Porque vai ferrar com o meu OBS A gente está perto de chegar Na velocidade de cruzeiro A velocidade máxima é 160 Opa, está amarelo aí na frente Ah não, é mais para a frente Passei um pouquinho a velocidade Estava de olho lá naquele gráfico Lá na frente Aqui é amarelo Tem que tomar cuidado Parece que tem um Lá na frente tem um que está vermelho Está travando demais Eu acho que para o próximo vídeo Vou botar mesmo Vou botar um Eu vi que tinha umas recomendações Dos caras para Diminuir a velocidade Uma recomendação dos caras Para botar 1080 mesmo E caso queira mais do que 1080 30 30 FPS Tá ligado Então vamos Eu não tenho problema com 30 FPS não Mas o problema é que o 30 Amarelou A gente está uns minutinhos aí Adiantado E aí Na verdade a gente não está tão adiantado Eu acho que a velocidade diminui bastante aqui Chegamos Caraca, até travou aqui Caraca Abri dos dois lados Caraca, eu vou ter que ir para o outro lado agora? De desquesta? Ou será que vai acabar? Eu não sei onde é que eu cheguei aqui Já era Watford Descobri já Não olhei, não prestei atenção se a gente já estava chegando em Watford Eu não sei se eu vou ter que mudar de lá para o outro lado Teria que desligar tudo aqui e ligar lá do outro lado Eu acho Nossa, eu fechei a porta Vamos aí, rapazes Vou arrancar a porta agora sim Aê A medalhinha de ouro Não foi a melhor Deve ter feito algumas cagadas Ah, speed Teve uma hora que eu passei da velocidade Ele realmente Mas legal, rapaziada Já começamos aí daquele jeito Agora aí os vídeos vão ser mais curtos Porque a gente vai fazer episódio a episódio Ser um a um Mas mais uma vez aí Obrigado a todo mundo que chegou junto Muito obrigado aí Por estar ajudando aí Com o crescimento do canal Muito importante mesmo A gente vai trazer muito mais conteúdo aí para frente E se a gente conseguir na parceria Vai ser muito melhor Porque a gente vai ter acesso a mais coisas Beleza? Muito obrigado Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 O que é isso?